Vamos falar notícias aqui da nossa região. Três pessoas morreram numa colisão entre motos. O acidente ocorreu nessa segunda-feira numa estrada vicinal no município de Jacutinga, no sul de Minas. O casal que estava numa das motos era servidor público da prefeitura. A outra vítima, um jovem de 27 anos. Bem, de acordo com informações da polícia militar, uma das motos tentou ultrapassar um carro e bateu de frente com a outra motocicleta. Os três morreram no local. Esse trágico acidente abalou a cidade de Jacutinga, com um pouco mais de 25 mil habitantes. As três vítimas eram pessoas conhecidas e tinham atividades junto à comunidade.